Entretanto, o Fiel FC mora com o Liga Liga Lemora FC, 2 a 0, e o jogo da Huluk, 2ª Divisão, Liga Timorense. Jogo da Huluk, Liga Liga Lemora FC, contra o FITUN Estudante Lourdes AFC, com o Fiel FC, e a 2ª Divisão, Liga Timorense, temporada, termina o resultado 2 a 0, vitória para o Fiel FC. Jogo neve realiza e está de um municipal dele, domingo ne, jogo lá o que das horritmo as, de juicio contra ataque, no Liga Liga foi meaza balão, me ve, la resulta golo. En cuanto, Fiel FC mora, reta no oportunidade, o de ultrapasa balina defensivo Liga Liga, me ve, la consegue marca golo, top final, primeira parte. Continua a segunda parte, Fiel FC, a la mudança, Ligusi troca jogador, no retan premio, suta penalti, e a minuto, lima nulo. Tambor defesa, Liga Liga, comete bola a mão. Pedro Sánchez, neve avança, hanessan executor, sucesso, lorinha equipa, lideraba 1 a 0. Já foi em sofre golo, Liga Liga Lemarai, esforço uma casa luta, me ve, Sira tem que sofrer tan golo, já foi em jogador Fiel. Avelino Gama, fura tan Sira Nireidi, e a minuto, se anulo, o de muda escorba 2 a 0. Neve mantém, tô final, competição. Resultado, né? Lori Fiel FC, lidera provisório, quadro classificação 2ª divisão, o pontos tolo. Enquanto, Liga Liga Lemarai FC, ocupa e reposição Icos Liu, o 0 pontos. Ninito de Jesus, Balbino Gonçalves, reportagem desportivas. Ato retang, informação, factuais, não atuais. Gata haluhan, inscreva-se e recanal RTTL, hanehan, botão notificação. For comentário, nova retuta, va, media social, Sira Selek.